Olá seus perebas, hoje quem vai narrar essa bagaça sou eu, Mike Ramos não tava afim de fazer vídeo e me contratou para narrar, foi bom porque não aguento mais essa porra de, Almeidinha pra cá e Almeidinha pra lá. Preste atenção nesses dois caras, não, não é o Mafra nem o bagulho. Ei esse é o Mau Mau, e esse aqui o Ivan Castro é Brinj, fiquem atentos e aguardem. Vamos lá, largada foi boa, tudo correu bem parece que teremos uma corrida de profissionais, até perece, pois depois de algumas voltas em verde, eis que surge Ivan Castro lebre pra fazer merda. Puta que pariu vai junta todo mundo de novo, Ivan tomou toque por trás do seu proctologista, e pulou que nem uma gazela no muro. BIXA DESGRAÇADA Até pensei que teria parada em verde, só que não. Olha só essa merda, fechou a pista, que grande bosta, fodeu monte de carro. A negada é foda, não tira o pé, acertaram o Clayton. Cá, 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 o amigo de todo mundo ficou puto. Olha aí o Mau Mau, chicoteou no muro igual Beto Carreiro e acertou o Lucas Abreu que se fodeu para a tristeza do imparcial narrador. Olha aí o Mau Mau, olha aí o Ivan, os dois batem tantas vezes quanto o narrador fala a palavra otimista. Ivan, quando vai um acidente ele tenta participar. Agora o bicho pegou, Mau Mau acertou o Ivan, fode isso vai dar merda. Puta que me pariu. Que foi isso? Acho que o Murisoka teve problema no monitor, igual ao Moté. Esses carros do Ivan e do Mau Mau são a da Mantium ou eles eles vão fazendo curso com Filemon. Cá, 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 que... Não freio de novo e estourou o motor pela quinta vez. Cá, 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 agora eu tô rindo e não tô gaguejando. Eu não acredito nessa merda. De novo Ivan e Mau Mau, puta que pariu. Aperta porra do ESC Ivan. Pedro nega que adianta ter quatro mil de rating e fazer essa relargada de bosta. Ai Peppa. Ai que cheiro ruim. Fez o Fernandes se cagar. Se não fosse a pericia e destressado Mike Ramos teria sido um bigone. Luiz Fernandes pode com meio grid e coloca culpa no pedal put que que pariu. Compra um pedal da Caloi. Olha o Ivan chegando tarde para participar. Que droga mesmo. Na próxima você consegue Ivan. Mike Ramos gosta de andar em duas rodas. Se não fosse esse acidente ele teria ganho a corrida. Porque ele é o melhor do grid. Isso, 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 isso. Borborema. Cinco mil de Airet encodando os outros e são uma vergonha. Bigode rei do fixo. Dessa vez o Ivan chegou a tempo e fudeu mais um pouco com seu carro. Vai lá campeão, deixa a porra desse carro traseiro. Até não pode fazer mais curva. Que animal. Alex tocou o foda-se. É hoje que me consagro. Estuprou o bagulho. Velho sem dente. Tocou o melhor do Brasil. E agora fudeu vai ter payback. Se cuida chacal vai perder a dentadura. O Ivan acerta mais um. Coitado do veio. O chacal rodou que nem peão. Eu falei que ia ter payback. Só que não deu. Nobrega errou. O bote tomou um olé do veio sem dente. Muito bem pessoal. Vocês são profissionais. Semana que vem tem mais. Beijos. Tchau. 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 Tchau.